Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o professor Neto, seu professor de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar agora a acentuação gráfica. É óbvio que é um assunto importantíssimo, não só pensando na prova, mas pensando no seu dia a dia, né? Claro, você vai escrever e tem que saber acentuar corretamente. Tanto que a acentuação gráfica está inserida no tópico da ortografia oficial. Em alguns editais, isso é raro acontecer, mas em alguns editais, você vai encontrar um tópico da ortografia oficial e não vai encontrar o tópico acentuação gráfica. Por quê? Porque está embutido ali. Na verdade, para a gramática normativa, em sua sequência de conteúdos, até a pontuação está inserida de alguma forma na ortografia, você sabia? Então nós vamos pensar na acentuação hoje, vamos ter três aulas voltadas para essa onda da acentuação e ortografia. Por quê? Porque a terceira aula, a terceira parte, vai ser hífen, tudo bem? Então são três aulas com esse título de acentuação gráfica. Parte 1, parte 2, parte 3. Lembrando que a parte 3 nós vamos focar mesmo é no hífen, tá legal? Que era para ser o grande vilão, né? Nesse cenário de concurso público. E eu vou provar para você que não tem nada disso, não há razão para você temer o hífen, não. Então, rapidinho a gente vai combinar os casos mais importantes, já levando em consideração o atual acordo ortográfico, obviamente, né? Então assim, não tem estresse, não tem dor. A gente vai trabalhar na manha aqui com facilitadores, mnemônicos, tá bom? Vai dar tudo certo. Vamos começar, ó. Nesta primeira parte de análise para a acentuação gráfica, a gente vai levar em consideração duas coisas. Primeiro, uma classificação quanto à tonicidade. E número 2, nós vamos trabalhar a acentuação gráfica destas palavras. Por exemplo, quanto à tonicidade, você tem as palavras oxítonas, que trazem tonicidade na última sílaba. Você tem as palavras paroxítonas, que têm tonicidade na penúltima. E as proparoxítonas, que trazem a tonicidade na antepenúltima. Só que fica de fora a palavra monossílaba. A palavra monossílaba, ela só tem uma sílaba. Então não tem como a gente falar que a tonicidade está na última, na penúltima ou na antepenúltima. Se ela só tem uma, ela é única, né? Então a gramática percebeu isto e tentou fazer um ajuste, uma gambiarra mesmo, né? Fez um ajuste lá dizendo o seguinte. Qual é a classificação das palavras em relação à tonicidade? Número 1, monossílaba tônica. Porque as monossílabas podem ser tônicas ou átonas. Nós vamos já ver isso. Mas as monossílabas tônicas, elas recebem acento quando tem determinadas terminações. Então a gente precisa estudar, né? Então a classificação quanto à tonicidade começa com as monossílabas tônicas. Aí sim, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tudo bem? Beleza? Esta é a classificação quanto à tonicidade. A seguir, nós vamos estudar quais são acentuadas. Quais monossílabas recebem acento, quais oxítonas recebem, quais paroxítonas recebem. Tudo bem? Beleza? Vamos começar aqui com algumas informações de base. Vamos preparar a casa para que a gente possa resolver coisas mais complexas em relação à acentuação gráfica, tá bom? Por exemplo, você quer ver um exemplo? Se eu disser assim, café. Café é uma palavra oxítona terminada na vogal E, né? Terminada em E. Café. Terminada em E. É a regra da oxítona. As oxítonas que recebem acento são as terminadas em A, E, O, em ENS. Vamos já ver isso. Só que a palavra papéis, por exemplo, e aí? Papéis tem tonicidade na última sílaba, é uma palavra oxítona. Só que termina em I seguido de S. Ou seja, pela lógica, pela regra das oxítonas, papéis não era para ter acento, mas tem. E aí, meu amigo, o que eu faço? Vou deixar aleatório assim? Claro que não, né? Para que todas as acentuações tenham registro, tenham norma, tenham justificativa, começaram a surgir os casos especiais. Quando a gente fala em casos especiais, a gente imagina um negócio mirabolante, extraordinário, mas não tem nada disso. Para a acentuação gráfica, basta você ter mentalmente uma organização em relação aos casos básicos e em relação aos casos especiais. Quando eu não consigo justificar a acentuação, pensando nos casos básicos, eu me organizo para tentar os casos especiais. Se você tiver essa divisão muito clara e organizada na sua cabeça, você não se enrola. Agora, se você não conhece as regras de acentuação, sempre acentuou na malandragem, aquilo tudo na tua cabeça é um turbilhão, um emaranhado de regras e classificações. Aí, meu amigo, você precisa urgentemente se organizar. E é para isso que a gente está aqui, tá bom? Aqui nós vamos tentar organizar e simplificar para você esse estudo da acentuação. Vem comigo, ó. Regras de acentuação gráfica baseiam-se na constatação de que, em nossa língua, as palavras mais numerosas são as paroxítonas, seguidas pelas oxítonas. Quer fazer um teste? Ele está dizendo aqui que nós temos muito mais palavras paroxítonas do que qualquer outra coisa. Vamos tentar analisar os nomes das coisas que estão ao nosso redor. Por exemplo, camisa. Camisa, olha a tonicidade na penúltima sílaba. É uma palavra paroxítona. Quadro. Quadro é uma palavra paroxítona. Branco. É uma palavra paroxítona. Madeira. Parede. Braço. Bermuda. Pele. Pele. Rosto. Olho. Cabelo. Já pensou? Tudo isso que eu mencionei aqui são palavras paroxítonas. Eu fui olhando e ao meu redor quase tudo é formado por palavras paroxítonas. Então, realmente, nós temos muito mais palavras paroxítonas. É por isso que nós temos mais terminações na hora de justificar a acentuação. Enquanto as monossílabas são só três terminações, a, é, o, as oxítonas são cinco, a, é, o, em, ens, paroxítonas são várias. Então, é muito justo que seja assim. Por quê? Nós temos muito mais palavras paroxítonas. Por que as proparoxítonas todas são acentuadas? Porque elas estão em menor número na língua portuguesa, no nosso vocabulário. É como se nós aqui estivéssemos conhecendo a lógica por trás das regras. Vem para cá, ó. A maioria das paroxítonas termina em A, E, O, em, podendo ou não ser seguidas de S. Essas paroxítonas, por serem maioria, não são acentuadas. Já as proparoxítonas, por serem pouco numerosas, são sempre acentuadas. Você percebeu aqui um detalhe importante. Ele está dizendo aqui o seguinte, que as paroxítonas terminadas em A, E, O, em, estão em maioria. E não são acentuadas. Pronto. Sabe o que tem muita gente fazendo? Tem uma galera que faz assim, ó. Quais paroxítonas são acentuadas? Todas. Menos as terminadas em A, E, O, em... Rapaz, quando você pensa assim, nessa malandragem, você até vai saber acentuar corretamente as palavras. Mas não vai saber justificar. Pensa comigo, ó. Se eu perguntar para você por que a palavra caráter tem acento. acento, se você pensar desta forma, você vai querer justificar assim, ó. Caráter tem acento porque não termina nem em A, nem em E, nem em O, nem em Em. Que diabo de justificativa é essa? Você acha que vai estar desse jeito numa alternativa lá que vai ser gabarito para a questão? Claro que não, né? Lá quando você encontrar caráter acentuada, eles vão querer saber o seguinte, ó. Caráter é uma palavra acentuada porque é uma paroxítona terminada em R. Porque esta é a regra para a palavra caráter, paroxítona terminada em R. Assim como açúcar, revólver. Você se ligou? Então não dá para fazer malandragem porque a malandragem só vai te ajudar, por exemplo, na prova discursiva. Você vai escrever e vai acentuar corretamente na malandragem que você desenvolveu. Mas a questão da prova objetiva vai querer saber o porquê da acentuação. Quer ver, ó, pensa comigo. Se eu pego um papel em branco e coloco aqui para você, eu digo, olha, eu vou aqui ditar algumas palavras e você vai escrever todas as que eu for ditando, tá bom? Tá bom. Aí eu vou falando sempre palavras que recebem acento. E você acertou a maioria, ou então acertou todas. Quando eu começo a perguntar por que esta tem acento, é você me dar uma justificativa certa. Aí eu digo, e esta outra por que tem acento? É você já me dar uma justificativa incompleta. E aquela outra por que tem acento? É você já não sabe dizer por quê. Como é que você acertou a acentuação? Pela malandragem ou pela experiência. Você já viu demais aquela palavra acentuada por aí e sabe que ela tem acento, mas não sabe justificar. Aí o cara, aham, pois então na prova nós vamos cobrar a justificativa. É claro, né? É um processo natural de escolha, de seleção a respeito de quem realmente está preparado, né? Então vamos nessa, ó, vamos lá. Aqui nós vimos que a maior parte das paroxítonas, a maior parte, termina em A, E, O, M e não são acentuadas. Por isso algumas pessoas só se baseiam por aí, para poder saber se tem acento ou não. Não entre nessa. Aí aqui nós temos, ó, já as proparoxítonas, por serem pouco numerosas, são sempre acentuadas. É daí que vem a justificativa para toda proparoxítona receber acento. Vamos trabalhar cada uma delas agora, ó, proparoxítonas. Quando uma palavra é proparoxítona? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ok? Não é nem a última nem a penúltima, é a antepenúltima. Olha aqui, ó, as proparoxítonas são todas, olha o destaque, ó, todas acentuadas graficamente. Vem comigo, ó. Trágico é uma palavra proparoxítona, recebe acento. Patético, proparoxítona. Árvore, exército, número, todas elas são proparoxítonas e só em serem proparoxítonas você já tem a justificativa. Se alguém perguntar por que estas palavras estão acentuadas, você vai dizer apenas porque são proparoxítonas. É só isso, só isso, tudo bem? Já que todas são acentuadas. Agora acontece um fenômeno que ainda é uma armadilha terrível para muitas pessoas. Sabe qual é? Pensa comigo, ó. Número. Tem acento obrigatório porque é uma palavra proparoxítona, beleza. Aí o cara vai lá e sugere a retirada do acento. Se você não tiver um segundinho de paciência para analisar esta alteração, você vai só dizer assim, ó. Se eu tirar este acento aqui, vai ficar errado porque vai ser uma proparoxítona sem acento. E todas são acentuadas. É, cara, só que existe um fenômeno de alteração tanto semântica quanto gramatical. Se eu tirar o acento de número, deixa de ser número e passa a ser número. Eu numero as páginas do livro. Olha aí, o verbo numerar. Eu numero. Então a palavra deixou de ser proparoxítona e virou paroxítona. Então tenha cuidado com esse negócio de tirar acento de proparoxítona e querer logo dizer que vai ficar errado. Tenha cuidado. Se houver essa opção de alteração de contexto, vai ser possível em algumas situações sim. Beleza? Então cuidado com estes fenômenos de alteração na acentuação. Muito bem. Paroxítonas. Bom, nós já sabemos que nós temos muito mais paroxítona do que qualquer outra coisa. E é por isso que nós temos muitas terminações. Você vai precisar conhecer as terminações para que você possa justificar. Vá por mim. Só que, para não encontrarmos isso aqui de maneira aleatória e espalhada, bagunçada, a gente vai criar um mnemônico, um facilitador de memorização. Vem para cá, ó. Neto, quais são as terminações das paroxítonas? Primeiro, a gente tem que saber que as paroxítonas têm sílaba tônica na penúltima. Não é na última, é na penúltima. Quais são as acentuadas? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em rã num lixão, ps de tongo. Rã num lixão, rã num lixão, ps de tongo. Cara, isso vai facilitar a sua vida demais. Vem comigo, ó. As paroxítonas terminadas em r. Açúcar, caráter, revólver, é regra. Tá aí, paroxítona terminada em r. Terminada em an, orfã, imã, são acentuadas. Terminadas em n. Pólen, hífen, terminadas em u. Geralmente u é seguido de s. Vírus, você tá vendo? Paroxítona terminada em u seguido de s. Aqui no Nordeste é muito comum uma planta, você encontra muito nas calçadas, das casas. A planta é chamada ficus. F-I-C-U-S. Acento agudo no i. Ficus, paroxítona terminada em u seguido de s. Assim como vírus. E terminada em u m, porque aqui, ó, vai servir tanto para u quanto para u m. Fórum, quórum, álbum. Paroxítona terminada em u m, recebe acento. Terminada em l. Fácil, ágil, hábil, tranquilo, né? Terminada em i. Tax, júri, biquíni. Terminada em x. Tórax, látex, fênix, xerox. Terminada em âm. Órgão, órfão. E aí o ps, ó. Ps, bíceps, tríceps, fórceps. São paroxítonas terminadas em ps. Aí aqui tem ditongo, ó. Água. Observe que quando a gente estudou lá na fonologia, né? Nós estudamos que o ditongo é esse agrupamento de dois sons aqui. Então, ó, água é uma paroxítona terminada em ditongo. No caso, é um ditongo crescente, né? As paroxítonas terminadas em ditongo recebem acento. Então, aí você tem esse grupão das terminações. Rã num lixão, ps ditongo. Você não passa aperto. Se você memorizar isso aqui, que é muito fácil, você leva todas as terminações para a prova e não vai passar nenhum vexame, né? Tudo vai fluir com mais facilidade, pode ter certeza. Agora, eu vou fazer algumas observações importantes que fazem muito sentido para você. Quer ver? Olha lá, ó. Observações. Isso aqui é questão de prova, tá? Questão de prova. Vamos lá. Item 1. As paroxítonas terminadas em N são acentuadas. Nós vimos hífen, pólen, não é? Ó, mas as que terminam em ENS não são. Hífens, jovens. Cara, pensa, ó, hífen é acentuada, porque a paroxítona é terminada em N. Quando eu coloco hífens, já não tem mais acento, ok? Existe um outro plural para a palavra hífen, que é uma proparoxítona. Hífenis. Hífenis. Aí recebe acento por ser proparoxítona. Mas hífens não tem acento, assim como jovens. Tá legal? Interessante isso, questão de prova. 2. Não são acentuados os prefixos terminados em I e R. Pensa, lá na regra da paroxítona, nós encontramos a vogal I, encontramos o R. Não encontramos na regra? Rã, num, lixão, ps de tongo. Tem R e tem I, não é? Aí quando a pessoa se depara com isso aqui na prova, pensa assim, ó. Semi é uma paroxítona em I. Pela regra tem acento. Super? Ah, deixa eu ver. É uma paroxítona em R. Pela regra, paroxítona em R tem acento. Aí a pessoa vai contra a própria natureza, porque ela percebe que nunca acentuou a palavra super, ela nunca acentuou a palavra semi. Aí ela fica naquela dúvida, mas ela pensa, regra é regra, eu vou colocar o acento. Aí erra. Por quê? Por falta de conhecimento. Aqui você já tem essa justificativa de não colocar o acento, ó. Porque são prefixos. Beleza? Você viu como é importante isso? Três. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Eu coloquei aqui, ó, os ditongos crescentes, tá? Mas você não tem que decorar isso não. Você só tem que pensar. Paroxítona em ditongo recebe acento, como carícia, relógio, fúria. Olha os exemplos, ó. Várzea, mágoa, óleo, régua, férias, tênue, cária, ingênuo, início, ó. Todas elas aí são paroxítonas terminadas em ditongo. Então, memorize aquele mnemônico, rã num lixão, ps ditongo. Você está livre daquele emaranhado de terminações de maneira aleatória. Passou de maneira organizada para um esquema mais simples, né? Oxítonas. Legal. A palavra oxítona é aquela que traz tonicidade na última sílaba. Fique esperto. Por quê? A palavra oxítona não precisa ser acentuada. Assim como a palavra paroxítona nem sempre é acentuada. Aquela que sempre é acentuada é a pró paroxítona, lembra, né? Então, assim, se eu levar em consideração a palavra urubu, a palavra caju, são oxítonas terminadas em u. Não tem acentuação para oxítonada em u. Então, se a questão pedir uma palavra, aliás, uma alternativa com palavras grafadas corretamente, nem sempre as palavras grafadas corretamente são aquelas que são acentuadas. Urubu, por exemplo, o certo é não ter acento. Caju, o certo é não ter o acento, porque são terminadas em u, tá bom? Então, ser oxítona é ter tonicidade na última sílaba. Ser uma oxítona acentuada, aí eu vou encaixar na regra da acentuação que vamos ver agora. Olha pra cá, ó. Oxítonas tem sílaba tônica em qual? Na última. Acentuam-se as oxítonas terminadas em a, e, o, em, ens. Lembrando que a, e, o podem ser seguidas ou não de s. A, e, o, em, ens, ó. Sofá, sofás, jacaré, vocês, paletó, avós, ó. Qual é a justificativa aqui, galera? Oxí terminada em a, oxí terminada em e, oxí terminada em o. Se for seguido de s, você menciona. Aqui, ó, terminada em em ou ens. E eu vou agora falar uma curiosidade pra você. Numa prova, pedindo a alternativa com palavras corretamente agrafadas e acentuadas. Muita gente veio até mim depois da prova, né, no pós-prova. A prova era no domingo, na segunda-feira muita gente me procurou. Dizendo assim, neta, questão tal vai ser anulada, porque não tem resposta. Aí eu, caramba, deixa eu ver aqui. Não, tem resposta sim, aqui a letra tal. Aí a pessoa, não, porque esse parabéns não existe. Olha aí. Parabéns no singular, parabéns terminando em em, parabéns com acento. Existe sim, só que é pouco usado, né, ou quase nada usado. Parabéns, cara, é o singular de parabéns. Ou seja, foi uma curiosidade, na verdade uma crueldade do avaliador, né, ter cobrado isso na questão. Pois o parabéns no singular acentuado está tudo bem, é certo. Parabéns é um oxí terminado em em. Agora a gente não conhece, né, ou pelo menos a maioria não conhece. Meu parabéns a você. Se eu quiser botar no plural, meus parabéns a você. A regra está certa, a palavra está ok, está tudo bem. Só que o aspecto de estranheza foi que tirou muita gente da jogada. Muita gente deixou de ganhar o ponto porque relaxou pensando. Esta palavra eu nunca vi, não existe, não tem resposta, vou marcar qualquer coisa porque a questão vai ser anulada. Fala sério, né? Ainda tem gente assim? Pois é, fala sério. Aí estão as terminações das oxítonas. E os monossílabos? Bom, as palavras monossílabas apresentam apenas uma sílaba. Eu não tenho como dizer que a palavra fé é oxítona se não tem essa de última sílaba. Fé só tem uma sílaba, cara, ela é única. Não tem como dizer que ela é última, penúltima, antepenúltima. Não tem como, né? Então, as palavras que são tônicas e que apresentam apenas uma sílaba precisam de uma classificação. Dizer que ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona não vai servir. Então, eu vou lá e ajusto. É uma monossílaba tônica. Quais são acentuadas? Nós vamos ver agora. Vem pra cá, ó. Os monossílabos, conforme a intensidade com que se proferem, podem ser tônicos ou átonos. Monossílabos tônicos possuem autonomia fonética, sendo proferidos fortemente na frase onde aparecem. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Só isso. A regra é só essa. Olha que coisa boa. Monossílabos, quais são acentuados? Os tônicos, né? Terminados em A, E, O. Seguidos ou não de S, ó. Lá, cá, pé, mês, três, fé, pó, só, nós, pois. Todas estas palavras são monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Tranquilidade? E os átonos? Monossílabos átonos não possuem autonomia fonética, sendo proferidos fracamente, pronunciados fracamente, como se fossem sílabas átonas do vocábulo a que se apoiam. Exemplos, ó. O, A, quando eu, por exemplo, digo assim, ó. O garoto, a garota, esse O e esse A são átonos, né? Um, uns, mi, ti, si, lis, nos, di, em, i, que, etc. Muitas monossílabas são átonas. Observações. Um, os monossílabos átonos são palavras vazias de sentido, vindo representados por artigos, pronomes oblíquos, elementos de ligação, como preposições e conjunções. Dois, há monossílabos que são tônicos numa frase e átonos em outras. Óbvio. Se eu disser assim, ó, estou com dó do garoto, nesta mesma frase, o primeiro dó é tônico e termina em ó, por isso tem acento, e o segundo é du, ali é só a contração da preposição com o artigo de mais ó, du, estou com dó do garoto. Então, o primeiro dó é tônico e termina em ó, recebe acento, o outro é átono. Obviamente, átono não recebe acento, né? Olha os exemplos, ó. Você trouxe sua mochila para quê? Olha como ele é tônico, foi até acentuado. Agora, olha esse aqui, ó. O que tem dentro da sua mochila? Já é átono, não recebeu acento. Há sempre um mas para questionar. Um mas aqui é átono. Eu sei seu nome, mas não me recordo agora. Observe que aqui, quando eu digo assim, ó, um mas. Um mas. O artigo é que é átono. Ele aqui é tônico, ó. Um mas, né? O artigo, lembra que o artigo é átono? Porque ele vem vinculado a um termo que é tônico, que é o mas aqui. E aqui é uma conjunção. As conjunções não são átonas? Tá aí, ó. O mas é átono quando é uma conjunção e aqui ele é um substantivo, ficou tônico. Moleza, né não? Tranquilidade total. Olha isso aqui, ó. Saiba que muitos verbos, ao se combinarem com pronomes oblíquos, produzem formas oxítonas ou monossilábicas que devem ser acentuadas por acabarem assumindo alguma das terminações contidas nas regras. Pensa. Bem aqui, ó, em beijar, que é o verbo ligado ao pronome a, vai ficar beijá-la. Como é que você vai justificar a acentuação de beijá-la? Sabe qual é a manha? Você finge jogar fora o pronome e analisa o que sobrou, esse beijá, sem R, do jeito que tá aqui, o que sobrou mesmo, beijá. Beijá é uma oxítona terminada em A, recebe acento. Dar mais A, dá-la. O que você vai fazer? Joga fora o pronome lá. Ficou o dá. Dá, do jeito que tá aí, ó, dá. É uma monossílaba tônica terminada em A. Você tá vendo como se encaixa na regra, não é? Então, quando eu tenho uma forma verbal ligada ao pronome, eu finjo descartar o pronome e analiso o que sobrou. Eu não altero, eu não ajusto, eu não melhoro. Eu analiso o que sobrou, tá bom? Aí você vai ter a acentuação para oxítona e para monossílaba. E até mais coisas que nós vamos ver depois. E pra finalizar esta primeira parte, acento de insistência. Bora ver o que é, ó. Sentimentos fortes, emoção, alegria, raiva, medo, ou a simples necessidade de enfatizar uma ideia, podem levar o falante a emitir a sílaba tônica ou a primeira sílaba de certas palavras, com uma intensidade e duração além do normal. Exemplos, ó. Está muito frio hoje, muito frio. Essa intensidade que ele quis aí dizer na hora de proferir a palavra, ó, me traz o tal do acento de insistência. Aqui, ó. Deve haver equilíbrio entre exportação e importação. Você pode perceber, quando a pessoa vai usar na mesma fala importação e exportação, para que fique bem clara a diferença e para enfatizar a diferença, a pessoa dá mais fôlego para que ela fala, né? Entre exportação e importação. É assim que a gente faz, né? Eu estava vendo um vídeo, cara, muito engraçado e real, né, cara? Tipo assim, é uma realidade aquilo. Parece, não sei, mas é. O cara dizia que uma mesma frase, dependendo de como você intensifica a fala, a pronúncia, né, ali em cada termo, a coisa vai mudando de sentido. Por exemplo, se eu disser assim, ó. Hoje, eu não queria fazer isso com ele, não. Hoje, vamos simplificar. Hoje, eu não queria fazer isso com ele. Pronto. Hoje, eu não queria fazer isso com ele. Olha como a coisa muda, ó. Eu vou intensificar palavras diferentes, ó. Hoje, eu não queria fazer isso com ele. Aí, eu dou a entender que outro dia eu poderia fazer, né? Hoje, eu não queria fazer isso com ele. Aí, eu dou a entender que outra pessoa queria. Hoje, eu não queria fazer isso com ele. Hoje, eu não queria fazer isso com ele. Você está vendo como vai mudando, né? Então, essa intensidade, esse acento de insistência, é uma realidade. São marcas da oralidade, né? É isso. Espero que você tenha compreendido esta primeira parte, esta base, né, da acentuação gráfica, principalmente em relação à tonicidade e em relação aos casos especiais. monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, beleza? Vamos agora para a segunda parte de acentuação gráfica. Eu espero você lá. Beijo, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.